Quer aprender a fazer um lanche divertido pra sua casinha, pra sua boneca? Hoje eu vou te ensinar. Gente, olha como ficou muito legal e muito fácil de fazer. Se você quer aprender o passo a passo, vem comigo! Você que é novo aqui no canal, seja bem-vinda. Meu nome é Juliana, aqui eu ensino artesanato, faça você mesmo e muito mais. Mas aqui é vida real. Pra começar, a primeira ideia aqui, eu vou precisar de EVA branco. E eu vou fazer um recorte assim. E aí, tá parecendo o quê? Gente, aqui eu recortei assim, ó, aleatoriamente. Mas você pode estar desenhando primeiro, tá? E vai ficar mais ou menos desse tamanho. O tamanho você que escolhe. Agora eu vou precisar de um EVA amarelo. Aqui eu tô fazendo um coração, pra ficar mais fofo a nossa brincadeira. Mas você pode fazer também apenas um círculo, apenas uma bolinha e colar ao meio. E olha como fica. E diz pra mim, essa primeira ideia tá parecendo um ovo? Esse é o ovo, gente. Muito fácil de fazer. Então, se você já gostou, já deixa seu like. E vamos, porque tem mais. Agora, pra essa ideia, você vai precisar de papelão. O meu papelão é um pouquinho durinho. Então, eu acho que fica melhor. Caso você não encontre um mais resistente, pode fazer com o que você tiver em casa. Vou precisar também fazer o meu molde. Aqui é o tamanho, o formato que você quiser. Quem já sabe o que vamos fazer aqui? Então, você faz primeiro o seu molde no papel. E depois você recorta no papelão. E olha, já temos aqui um pão. Isso mesmo. Um pão de forma. Bem fácil de fazer, não é verdade? Então, o formato do meu foi esse. Agora, pra tá decorando o meu pão, eu vou tá usando esse papel aqui. Aquele papel que você joga fora quando você faz uma compra pela internet. Então, aqui eu vou tá utilizando ele. É opcional. Quem quiser, tá? Pode tá encapando, igual eu faço aqui no vídeo. Ou então, deixar o papelão, a amostra, que fica legal também. Eu posso dar esse efeito amassando. Ou então, colando reto. E olha como fica, gente. Ah, vou precisar também de um EVA marrom. Aqui pra fazer a casquinha do meu pão. Então, eu vou cortar uma tirinha que dê pra me passar em toda a volta do meu pão. Viu como é fácil de fazer e fica uma gracinha? Lembrando que aqui no canal eu já tenho ensinando a fazer a torradeira pra esse pão aqui, tá? Então, vamos porque tem mais. Pra esse aqui, eu vou fazer primeiro o meu tamanho. O meu molde em uma folha branca, tá? Por quê, gente? Eu faço primeiro na folha. Pra não estragar EVA. A casa corte o EVA muito grande ou muito pequeno, tá bom? E o tamanho você que escolhe. Esse aqui foi o tamanho que eu quis. Vou precisar de um EVA amarelo, tá, gente? Tem que ser amarelo pra ficar aí mais real. Pra ficar mais bonitinho. Então, recorto o meu EVA amarelo. E depois eu venho desenhando as bolinhas assim aleatórias. E recorto. E olha, esse aqui vai ser o nosso queijo. E aí, tá parecendo o queijo? Diz pra mim, gente. Ficou bem legal, né? Você, faria com amarelo mesmo ou faria com EVA branco? Aqui, pra dar mais uma vida também aqui, eu vou estar pegando uma embalagem de isopor e vou estar recortando assim. Pra parecer aqueles queijos comprados lá no mercado. E olha a gracinha que fica. Ah, e você tá vendo que seria coisas que eu ia jogar fora? Isso mesmo. Peguei o código de barro de uma embalagem aleatória. Peguei um pratinho que ia ser pro lixo e virou brincadeira. E olha esse resultado. Então, se você já gostou, se inscreva aqui no canal. Tô sempre trazendo brincadeiras, ideias e vida real aqui pra vocês. E nosso queijo ficou assim. E vamos porque eu gravei mais ideias pra vocês. Ah, e agora eu vou usar EVA rosa. Eu tinha EVA rosa aqui, então eu vou fazer alguma coisa rosa pra colocar no meu sanduíche. Pode ser prejunto, pode ser o salame, o nome que você quiser. Vou fazer quadrado e vou fazer também redonda. Olha como que é fácil. E agora eu vou fazer também. Pra estar efeitando, eu posso estar usando EVA branco ou então a tinta, tá? Pra dar aqueles efeitos. Um efeito a mais aqui no nosso EVA rosa. Se você assistiu o vídeo até aqui, coloca nos comentários pra mim se você prefere queijo ou presunto. E olha esse resultado, gente. Ficou uma graça. A nossa cozinha vai ficar bem fofa com esses alimentos. Vamos porque ainda tem mais um. Agora pra essa ideia eu vou precisar de EVA verde. Você escolhe o tom de verde que você quiser. Fiz primeiro aqui um molde aleatório, gente, num papel branco pra não perder EVA e estragar. E agora eu vou cortar aqui no meu EVA. Você pode cortar no olho ou então usando o seu molde. E pra dar mais vida aí. A nossa folha eu tô usando tinta, mas você pode usar caneta, canetinha, giz de cera, qualquer coisa, tá bom? E olha como ficou a nossa folha. Espero muito que vocês gostem. Fiquem com os resultados. Lembrando que meu nome é Juliana. Sempre tô gravando artesanato. Faça você mesmo. Lembrancinhas. E aqui eu compartilho a minha vida real com vocês também. Então espero muito que vocês gostem. Um beijo e até o próximo vídeo. E fica aí com os resultados. Tchau! Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.